da vigésima legislatura, a presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Então, requerimento 10.931, 2024, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve requer que seja encaminhada a SEMAD, a UIGAM, ANA, Defesa Civil de Betim, Secretaria de Estado Municipal de Saúde, Municipal de Saúde de Betim, Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Sabará, no município de... Secretaria Municipal de Saúde de Sabará, pedindo providência para que, de forma urgente, tomem todas as medidas necessárias para preservar o meio ambiente, a saúde pública, em relação à mortandade de peixes, identificadas a partir do dia 11 de outubro. em especial, requer que seja investigado os fatos e suas causas. Requerimento 10.932, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao presidente da Vale, presidente da Agência Nacional de Águas, secretário municipal de meio ambiente em Sabará, e ao secretário municipal de meio ambiente de Betim, pedindo de informações em relação às mortandades de peixes, identificadas a partir do dia 11 de outubro, no Rio Paraopeba. Requerimento 10.933, de 2024, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor, à SEMAD, ao diretor-geral do Instituto de Gestão das Águas, secretaria de Estado de Planejamento, ao coordenador do comitê pró-Brumadinho, secretário de Saúde, pedindo informações relativas à mortandade de peixes, identificada a partir do dia 11, do Rio Paraopeba. Requerimento 10.934, de 2024, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao IGAM, à Copasa, pedido de providência para que considere as denúncias de moradores de moeda, de que há cerca de dois anos a água fornecida pela Copasa, apresenta alto índice de turvidez. E que seja enviado também à Prefeitura Municipal do município para que se manifeste. Requerimento 10.928, de 2024, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, em Ouro Preto, pedido de providência para promoção, recuperação e garantia de saúde pública no distrito de Miguel Burnier, no município de Ouro Preto. Requerimento 10.929, de 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizado visita ao distrito de Miguel Burnier, no município de Ouro Preto, para verificar condições socioambientais decorrentes da atuação industrial de mineração e siderurgia. Requerimento 10.930, de 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja formulado o voto de manifestação de pesar pelo falecimento da equipe de bombeiros e de socorristas, compostas pelo capitão Wilker Tadeu, primeiro-tenente Vitor, pelo sargento Anderson, pelo primeiro sargento Gabriel, pelo médico Marcos Rodrigo e pelo enfermeiro Bruno França, em razão do acidente ocorrido no distrito de São Bartolomeu. Requerimento 10.925, de 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à SEMAD e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em Ouro Preto, pedido de providência para promover a melhoria das condições ambientais do distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto. Requerimento 10.926, de 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à COPASA, à UIGAM, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em Ouro Preto, e à Ouro Preto, Serviço de Saneamento, pedido de providência para que garantia da qualidade de água e abastecimento hídrico no distrito de Miguel Burnier, em Ouro Preto. Requerimento 10.927, de 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que SEMAD seja encaminhada ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, pedido de providência para que preserve o patrimônio histórico e cultural no distrito de Miguel Burnier, no município de Ouro Preto, fiscaliza, interrompa imediatamente qualquer obra de intervenções não autorizadas na área dos cemitérios de escravizados, realize e inventário detalhado do patrimônio histórico e cultural do distrito, diante da gravidade da situação e da urgência de demandas apresentadas. São isso os requerimentos. A presidência recebe os requerimentos e passa a palavra a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Eu queria só pegar um minuto da fala aqui dessa comissão, da nossa comissão, para falar um pouco sobre a situação de trabalho dos defensores do meio ambiente e servidores públicos do Estado de Minas Gerais. O pesar que a gente deixa aqui, através dessa moção, pela morte de quatro integrantes do Corpo de Bombeiros e também de um médico e enfermeiro que trabalhavam nas buscas, resgates e combate aos incêndios florestais, que também se somam à morte de mais um servidor do ICMBio, que também faleceu pela queda de um avião, um monomotor, ali na região de Ouro Preto, eles chamam a atenção para o cuidado que nós precisamos ter com as equipes que hoje estão enfrentando situações climáticas extremas no Brasil e no Estado de Minas Gerais. Esse ano talvez tenha sido o ano mais difícil para lidar com as mudanças climáticas. Tivemos uma situação nunca antes vivenciada no Brasil, de enchentes que pegaram e tomaram todo o Rio Grande do Sul, seguido por um processo de fogo que pegou toda a região central do Brasil e, de forma muito intensa, Minas Gerais, com quase 10 mil focos de incêndio. E estamos agora com uma situação grave de mortandade de peixes após o grande período de estiagem e chuva que levou contaminantes para os rios. Quem está na linha de frente, lidando com as situações cotidianas de combate e tentativa de mitigação e minimização dos efeitos das mudanças climáticas, são profissionais da Secretaria de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros, são também brigadistas voluntários que têm hoje trabalhado sobre condições, presidente, muito adversas, muito adversas. O que ganha um bombeiro, um brigadista de incêndio no Estado de Minas Gerais, chega a ser vergonhoso. A condição de trabalho e o déficit de equipes para lidar com condições cada vez mais adversas, ela chama a atenção. Hoje existe um déficit de pelo menos 20% de profissionais que precisam ser repostos no Corpo de Bombeiros. E, diante de uma situação estressante, limite a qual essas corporações são submetidas, nós ainda vivenciamos um trágico acidente cujas causas ainda precisam ser investigadas desses profissionais ali no Distrito de Ouro Preto. Então, eu achei importante trazer esse tema à tona aqui na nossa reunião da comissão e queria aproveitar e pedir, para além da aprovação da moção, que já foi por consenso aqui de todos os colegas, que a gente também faça um minuto de silêncio pela vida desses servidores que estão trabalhando para o Estado de Minas Gerais, para salvar vidas, para salvar o meio ambiente e que, infelizmente, tiveram as suas vidas interrompidas por essa tragédia. é regimental, a gente vai proceder, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, no dia 3 de 6 de 2024, a mina Granja Curumi, da empresa de mineração Pau Branco, na Serra do Curral, no município de Belo Horizonte. Indago a relatora, deputada Bela Gonçalves, está em condição de emitir a leitura do seu relatório. Estou sim, presidente. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Então, o relatório de visita técnica para averiguar possíveis irregularidades na atividade de extração mineral na mina Granja Curumi, da emineira empresa Pau Branco, na Serra do Curral. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a requerimento da deputada Bela Gonçalves, visitou, em 3 de 6 de 2024, a mina Granja Curumi, da empresa Pau Branco, na Serra do Curral, para verificar possível extração irregular de minério sem o correspondente licenciamento ambiental. Participaram da visita as deputadas Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves, acompanhadas por Duda Salaberti, deputada federal, Rogério Correia, deputado federal, Isa Lourença, vereadora de Belo Horizonte, Pedro Tavares Lima e Heleno Maia Santos, do Conselho Estadual de Política Ambiental, Euler de Carvalho Cruz e Júlio Grila, do Fórum Permanente São Francisco, Janine Renata Souza, do Movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo, Rômulo Gabriel Araújo Dias, engenheiro responsável da Empabra, Nível Tadeu Lasmar, geólogo da Empabra, Ana Laura Braga, das relações institucionais da Empabra, além de representantes da fiscalização ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e outras pessoas da sociedade civil interessadas na temática. Os antecedentes e a contextualização e caracterização do empreendimento minerário foram extraídos de relatórios de visitas técnicas da Comissão de Administração Pública, realizadas em 9 de 5 e 27 de 5 de 2022. Esses tópicos foram integrados a esse relatório para que cada peça tenha o inteiro teor dos fatos que circundam o tema. Os participantes compareceram a portaria da empresa alguns minutos antes do horário agendado para visita, mas encontrou resistência da empresa a autorizar o cadastro e acesso de todos que lá se encontravam. Da equipe técnica da Assembleia, inicialmente permitiram apenas a entrada dos servidores efetivos e barraram os terceirizados. Só após a chegada da autora do requerimento, deputada Bela Gonçalves, é que foi liberada a entrada de toda a equipe. Já os representantes da sociedade civil e integrantes dos movimentos não puderam acompanhar a visita, sobre a justificativa de não haver EPIs suficientes para todos. Foram visitados. Os visitantes se reuniram próximo à Samp 4, que, segundo o engenheiro, não houve retirada de nenhum material em razão do pleno fechamento da mina. Vou partir para a conclusão, que eu acho que é o que mais importa, porque aqui está uma descrição da visita, que é muito importante, mas o inteiro teor vai ficar disponível no site da Assembleia. A conclusão é que o objeto da visita técnica era entender como está a situação da área da mina Granja Corumi e verificar as denúncias de extração ilegal de minério de ferro pela empabra, que extrapolaria o limite da retirada do material empilhado, que é o objeto da autorização da ANM. Conclui-se que não houve recuperação do local. Ao contrário, a empresa avançou na mineração e na destruição da Serra do Curral. Foi constatada a retirada de material minerário para comercialização, o aprofundamento da cava onde se encontra o Samp 4, a abertura de nova cava, irregularidades nos taludes e a ausência de medidas de contenção das erosões, além de confirmada a movimentação de caminhões no período noturno, gerando transtornos para a comunidade e insegurança para os trabalhadores. A visita reforçou a visão dos parlamentares e dos participantes sobre a ausência de informações claras sobre o processo de recuperação da área degradada da mina Granja Corumi e sobre a urgência da busca de uma solução para o problema. Permitiu ainda a percepção mais apurada da ameaça que a continuidade das operações da empresa podem arrecadar, acarretar a Serra do Curral e ao Pico de Belo Horizonte. Não foi possível que todos os aspectos referentes ao tema fossem observados, mas foram proveitosos os argumentos contrapostos de conhecedores da área, de ambientalistas e moradores da comunidade. A sequência da atuação parlamentar ligada ao tema envolve o seguinte encaminhamento. Realização de audiência pública na Assembleia, cujo requerimento foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e que foi realizada. Nesse contexto, a deputada Bela ressaltou que a audiência servirá para que todos reúnam informações que envolvem a atuação da empabra no local, como o resultado da CPI da Serra do Curral, da Câmara de Belo Horizonte, o cronograma de ações, o plano de recuperação da área degradada, o plano ambiental de fechamento de mina, recentemente apresentado ao órgão ambiental e estadual, dentre outros documentos e dados necessários ao acompanhamento da situação. Cabe agora à comissão continuar acompanhando o tema no campo da sua competência regimental. Sala de comissões, deputada Bela Gonçalves, relatora. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado, solicita sua publicação. Presidente. Tem a palavra, deputada Bela. Fiquei feliz que, após a visita técnica e a audiência pública, na mesma semana, inclusive, da audiência pública, foi firmado, finalmente, um acordo para o fechamento da mina Curumi e a entrega daquela área ao Parque das Mangabeiras. Claro que a gente ainda vai ter que atuar muito para que esse fechamento de mina, de fato, aconteça, da forma como foi pactuado. Mas queria ressaltar aqui a importância do trabalho da comissão para que a gente conseguisse chegar a esse resultado. Temos que parabenizar o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação. Realmente, desde que você assumiu o seu mandato e aqui, nesta comissão, você tem batalhado e lutado pela preservação, não somente da Serra do Curral, mas de todas as serras do nosso estado. E é de extrema importância. E a gente tem, graças a Deus, conseguido fazer as audiências públicas, tem feito os debates, a população tem participado. E é fundamental, porque só quando a gente fala, às vezes, fica só a gente. Mas quando a população participa e está junto, a gente vê que surte resultados. Então, parabenizar pela sua atuação sempre aqui na comissão. Já agradecendo e cumprimentando também o deputado Noraldino, que está de volta da sua licença médica, retomando aqui junto. E a deputada Ione também, que está sempre aqui na luta e nas batalhas. A presidência recebe mais um requerimento da deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, regra que seja encaminhado ao presidente da refinaria Gabriel Passos, na Petrobras, em Betim, pedindo informações para que esclareça o cronograma atual e para que justifique os motivos do atraso e da prorrogação de prazo para apresentação dos resultados do projeto Aquacense, que vem sendo utilizado pela UFMG em conjunto com a UENC, uma vez que a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, que ocorreu em Ibirité, no dia 8 de 11 de 2023, teria sido informado que o projeto deveria ser iniciado a partir de março de 2024. A presidência recebe o requerimento, coloca em votação os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos colegas deputados se há mais alguma coisa a tratar na reunião. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Aprovado o requerimento.